Fala família, Luiz do Cunara, e como vocês já sabem, tem comando novo aqui no canal. Vamos praticar então! No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como ensinar que os seus cães façam o comando engatinhar ou rastejar com muita facilidade, com muita tranquilidade, aí na casinha de vocês. Mas antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por aí todo o conteúdo que eu posto pra vocês. E também acompanhar todo o meu trabalho pelo Instagram, onde eu posto um conteúdo bem exclusivo pra vocês. Tem o Facebook também. E claro, não deixe de avaliar esse conteúdo com o seu like, que é muito importante, e também deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Pessoal, como todo novo comando, é muito importante que a gente atue com muita repetição, paciência e atitude. E saber que o comando rastejar é uma continuação do comando deita. Então é importante que o seu cachorro pratique bastante o comando deita, antes da gente colocar esse novo comando em prática. E pra que vocês possam praticar e conhecer um pouquinho mais do comando deita, é só vocês entrarem no card que vocês vão direto pra esse comando. E que a gente vai utilizar a guia pra poder melhor guiar os nossos cães, pra fazer exatamente aquele comando que a gente quer. O uso do petisco também é bem legal, pra que você possa estimular o seu cachorro a fazer cada vez com mais vontade, tomando muito cuidado pra quem não fique viciado em fazer só com o petisco e que não queira fazer sem a consciência. Então vamos trabalhar bastante essa ideia da consciência dos comandos na cabecinha dos nossos cães. Então, como eu disse, o comando rastejar ou engatinhar, que é um comando que é a extensão do deita, que a gente vai ter que trabalhar bastante a ideia do deita e continuar esse movimento pouco a pouco. Dessa maneira, o nosso cachorrinho vai perceber que toda vez que ele deita e ele se locomove no chão, coisas boas vão acontecer e é esse o comando que a gente tanto quer. Lembrando sempre que no início do treino é importantíssimo o uso da guia, pra que nossos cães consigam ser direcionados com mais facilidade e que eles não fiquem tentando fugir, cheirar outras coisas e que prestem total atenção na gente. Isso vai ser essencial. Então, como eu disse, o comando rastejar e o engatinhar é a continuação do deita, deita. A gente vai fazer com que ela se estimule a vir pra frente, bem? Só que sem tirar o corpo do chão. Volta. Senta. Deita. Muito bem. Nessa hora, a gente pode usar o petisco pra estimular um pouquinho mais, mas tem que ter muito cuidado pra não viciar o nosso animalzinho. Vem aqui pra trás. Senta. Deita. Fica. Vem. Toda vez que ela levantar o corpo dela do chão, a gente para o exercício e começa tudo de novo. Deita. Vem. A cada novo passo que ela der rastejando pelo chão, ela ganha uma coisa boa. Muito bom, né? Vem pro seu lugar. Alguns cães vão ter mais facilidades, outros não tanta, mas é importante que a gente possa auxiliar com pequenos toques também com que ela acerte a posição que a gente tanto quer. Então essa mão aqui em cima mostra que tem um limite. Fazendo com que ela se permaneça no chão e toda vez que ela tenta levantar, a gente dá um pequeno toquezinho e volta tudo. Vamos. Pra trás. Senta. Deita. Vem. Ó. Levantou. Começa do zero. Deita. Vem. Isso. Muito bem. Tá. Senta. Volta. Senta. Deita. Vem. 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 Senta. Deita. Devagar. Deita. Isso. Tá. Senta. Deita. Vem. Vem. Conforme o cachorro vai aprendendo a fazer o comando, é importantíssimo que a gente vá dificultando cada vez mais. Né? Vem aqui. Senta. Senta. Deita. Senta. Deita. E colocar o nome no comando também é muito importante. Arrasteja. 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 E... Muito bem. Arrasteja. 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 Vamos? Arrasteja. Vamos? Aê. Muito bem. Senta. Deita. Deita. Arrasteja. 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 Vai colocando novas gincanas na cabeça dos nossos cães. Eles vão percebendo cada vez mais o que eles precisam fazer E agora é com vocês, pessoal Colocar em prática todas essas dicas que eu passei Muita repetição, muita paciência, muita atitude Não é da noite pro dia que o seu cachorrinho vai fazer esse comando com facilidade Lembre sempre de praticar todos os outros comandos junto também Pra que o seu cachorro tenha uma facilidade maior De entender que está rolando uma troca E que é importante que ele faça novos comandos sempre E é isso, espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever aqui no canal E também acionar o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto Sempre lembrando que lá no meu Instagram Tem muito conteúdo exclusivo pra vocês Então acessa lá também, vem me seguir por lá No Facebook é a mesma coisa E claro, o like de vocês e os comentários Também fazem com que esse canal cresça cada vez mais Certo? Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal E é isso, tchau tchau galera